O primeiro animal que nós vamos apresentar é Kibruto de Alcateia, um filho de monarca de Alcateia na Jamaica de Alcateia. Inúmeros campeonatos com destaque para reservado grande campeão da raça de Araruama do ano de 2021, apresentado pelo Lulu. O primeiro animal que nós vamos apresentar é Kibruto de Alcateia, um filho de monarca de Alcateia. O próximo animal a ser apresentado é Paparazzo de Alcateia, filho de juiz de Alcateia na Luna de Alcateia. Campeão nacional e atual campeão apresentado pelo Daniel. O próximo animal que nós vamos apresentar é Quantum de Alcateia. Filho de Navistosa Elfar, atual campeão brasileiro de marcha Cavalo Júnior, apresentado pelo Pão. É Rivelino de Alcateia, filho de dourado da Boa Terra na Luna de Alcateia, um dos reprodutores do criatório Nova Alcateia, apresentado pelo Luciano. Próximo animal a ser apresentado é Lotus da Catimba. Um filho de Alcateia, um filho de Alcateia, um filho de Lianos do Yuri, na Sapoti do aeroporto. Seis vezes campeão nacional, campeão nacional progene, campeão dos campeões nacional de marcha e reservado grande da raça de 2010, apresentado pelo Bisunga. Pelo xarapo, não passaram o nome do Bisunga. Próximo animal a ser apresentado é Estanho de Alcateia, filho de Pavão do Morro Queimado, na Braúna de Alcateia. Inúmeros campeonatos, campeão nacional e atual número 1 do ranking de reprodutores da raça, apresentado pelo JK. Próximo animal a ser apresentado é Eldorado da Boa Terra. Um filho de Pavão do Morro Queimado, na Colômbia do Cociente. Campeão nacional e campeão dos campeões nacional de marcha de 2018, apresentado pelo Lucas Lira. Próximo animal a ser apresentado é Neon Cristal PVB, um filho de Raj Elphar, na Sussu Elphar. Inúmeros campeonatos com destaque para grande campeão da raça e campeão dos campeões de marcha em Uberlândia 2020, apresentado pelo Taxinha. Próximo animal a ser apresentado é Minueto de Alcateia, outro filho de Raj Elphar, na Arpa de Alcateia. Um dos reprodutores do criatório Nova Alcateia, apresentado pelo Júnior Rangel. Próximo animal a ser apresentado é Favacho Alcateia. Um filho de Lótus da Catimba, genuína de Alcateia. Vários campeonatos com destaque para grande campeonato da raça em Boa Esperança 2020, apresentado pelo Sandro Fusca. Próximo animal a ser apresentado é Jogo de Alcateia, filho de Lótus da Catimba, na Colômbia do Cociente. Inúmeros campeonatos, campeão nacional de marcha 2018, apresentado pelo Léo. E finalizando a apresentação, o nosso anfitrião Paulinho. apresenta Monarca de Alcateia, um filho de Lótus da Catimba, na Fortuna de Alcateia. Inúmeros campeonatos, reservado campeão nacional 2019. Aplausos 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 Aí está, meus amigos O sucesso Do Criatório Nova Alcateia Pode aplaudir, gente Que não é fácil fazer isso, não Aplausos Meus amigos, grande abraço a todos Bons negócios e boa sorte Paulinho Melo e Bento Leão Agora é com vocês É o meu toquinho Quebruto de Alcateia Paparazzo de Alcateia Quantum de Alcateia Rivelino de Alcateia Lotus da Catimba Estanho de Alcateia Eldorado da Boa Terra Neon Cristal PVB Minueto de Alcateia Vavacho de Alcateia Jogo de Alcateia E Monarca de Alcateia Uma salva de palmas A esses grandes garanhões Que fazem da nossa raça Isso que os senhores puderam ver Que fazem do Criatório Nova Alcateia Esse sucesso Que é reconhecido aos quatro cantos Que é o que faz do Criatório Nova Alcateia E o que faz do Criatório Nova Alcateia